Seja bem-vindo, orando juntos com fé, o caminho para uma vida abençoada. Querido Deus, pedimos Tua companhia hoje, para estar conosco durante a prece de Cáritas, durante o tempo que durar esse momento de oração. Deixamos os problemas do mundo, tudo que nos afeta, descansar em Suas mãos bondosas, na certeza de que Você não daria pedra a um filho que pede pão. Meu Deus amado, limpa minha mente e meu coração. Para que eu sempre escolha o que for bom para mim e para as pessoas ao meu redor. Senhor, coloca as pessoas certas na minha vida. Que meu coração não seja egoísta, nem tolo, mas sim amoroso e sábio. Que minha vida contribua com a paz que eu desejo ver no mundo. Que eu traga mais humanidade ao mundo. Que eu tenha minha força nutrida por Ti, pelo Teu poder. Tu conheces meu coração, sabes das minhas necessidades, olhai-me, Senhor. Senhor, coloca no Teu coração todas as intenções deixadas nos comentários. Guia no Senhor. Agradeço tudo o que sou e tenho. Agradeço por essa oração. Agradeço a todos que oram comigo nesse instante. Agradeço a vida. Com profunda fé, Senhor, recito a prece de Cáritas em Tua memória e devoção. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, Ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, Ao espírito, a verdade, a criança, o guia, ao órfão, o Pai. Que a Vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem E esperança para aqueles que sofrem. Que a Vossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda a parte A paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do Vosso divino amor Pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até Vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos com os braços abertos Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição Queremos de alguma sorte merecer Vossa misericórdia Deus, dai-nos a força no progresso de subir até Vós Dai-nos a caridade pura Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas O espelho onde refletirá, um dia, a Vossa santíssima imagem Amém Obrigada por sua companhia Inscreva-se no canal para ser incluído em nossas orações Deixe suas intenções nos comentários para rezarmos por você Vamos orar com fé Por todas as intenções Por todos que chegaram até aqui Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Diga a história ou oração que você deseja aqui no nosso canal Fique em paz Até nosso novo encontro Fique em paz